O que é isso? É uma dança sexual, em Moiana não pegou Em Minas, o tio, em Santos já bombou Não deixe as mina, faz um herão, vai pegar Então faz um tchutchá, tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar Com Joricas e mais velho, eu quero tchutchá 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz um tchutchá Perguntei o que é isso? Ele disse, vou te ensinar É uma dança sexual, em Moiana não pegou Em Minas, o tio, em Santos já bombou No Nordeste, as mina, faz um herão, vai pegar Então faz um tchutchá, tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar Com Joricas e mais velho, eu quero tchutchá Eu quero tchutchá Tchau, 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 tchau Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tchau, tchau, tchau É isso aí, galera Esse é o meu corrente do jogo Cheguei na balada do dia pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz um tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, uma mulher, ela pegou Em Minas, o Tio, o Estranho, o Chá do Morro No Nordeste as minas falam, pro Herão vai pegar Então faz um tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Cujo Lucas e mais tempo eu quero tchutchá-tchá Eu quero tchutchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tch Obrigado.